Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês as personalidades que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje eu estou trazendo uma referência na educação de Alagoas, o reitor do Centro Universitário Mário Ponte Jucá, doutor Mário Jucá, presente aqui para conversar com você, falar um pouco dessa estrutura maravilhosa que tem jogado no mercado, eu diria que tem colaborado com o mercado de várias vertentes profissionais, levando a educação necessária para o crescimento de várias empresas. Doutor Mário, primeiro quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua presença e já perguntando quem é Mário César Jucá, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, nós estamos, começar a definir Mário César Jucá, tenho que definir que nós estamos há mais de 40 anos na educação, nós passamos por alguns cargos na educação, trilhamos mestrado, doutorado e post-doutorado fora de país na área da educação. Hoje nós estamos com a pesquisa sobre educação de jovens e adultos, que aqui é chamado jovens e adultos e em Portugal formação de jovens. Como nós verificamos lá que a quantidade de pessoas de idade, de idosas, já tem, já são alfabetizadas, que não é o caso do nosso Brasil, e lá uma educação que é tida entre as 40 melhores educações do mundo, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre jovens e adultos, educação de jovens e adultos, e para verificar a nossa situação com a situação de lá. Temos ensinado, temos feito cursos, cursos nessa área para as prefeituras, então é uma coisa que eu gosto, que é a educação. Interessante que daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nesse tema super importante, que é a educação de jovens e adultos, mas eu queria só provocar um pouquinho, até porque o alagoano, possa o conhecer muito mais, de que forma o senhor foi parar lá naquela universidade maravilhosa, que antes era chamado FAT, parece, e aí de repente com a entrada do senhor no processo administrativo, o senhor consegue criar uma revolução. Como foi que nasceu a FAT? Isso para você, aluno e ex-alunos, fala um pouco da história dessa universidade, pessoal que fica ali, quase em frente à churrascaria gaúcha, aquele prédio maravilhoso, fala um pouco da história da universidade. Neto, nós iniciamos com uma sala de aula, certo? Na rua Egeiro Mar de Gusmão, e essa sala de aula foi crescendo na área de informática, e daí nós passamos a se instalar naquele local, depois de um financiamento com o Ministério da Educação, de um prédio, esse prédio depois que ficou para a FAT, para antes chamado SET, era centro tecnológico, e com a transformação das leis do Ministério da Educação, passou a ser a FAT, Faculdade de Tecnologia de Alagoas. E a gente passou, vamos dizer, vários anos com a Faculdade de Tecnologia de Alagoas, crescendo e procurando melhorar os cursos, que os cursos nossos eram todos tecnológicos. Aí passamos a administrar o curso na área mais de bacharelado, implantamos inicialmente o curso de Engenharia, Engenharia Civil, e aí fomos implantando outros cursos, e hoje temos uma média de 20 cursos na área de graduação, de pós-graduação lá do Censo, e tivemos aumento de laboratórios, salas de aula, crescemos muito fisicamente. Hoje temos um apoio também à comunidade, que é um centro de saúde, fica por trás da instituição. Esse centro de saúde, no momento da pandemia, ele chegou a atender, no ano, 36 mil alagoanos, e isso daí vem sendo uma dedicação nossa. Por que Mário Pontes e Jucá? Não é por causa de mim, porque muita gente pergunta, é Mário Pontes e Jucá ou se não? Foi uma homenagem ao meu pai. O senhor é o dono? É o dono? Primeiro não é dono, porque é uma sociedade civil, criada por mim, é uma fundação, então ninguém ali pode dizer eu é dono. Quem for passando, vai deixando os outros administradores que vierem. Então, o dono é a sociedade civil. E aí, durante todo esse trajeto, colocando exatamente, eu digo sempre aqui no programa, a aeronave na cabeceira da pista, eu queria que o senhor passasse hoje. Primeiro bloco, a gente vai tratar um pouco da universidade, para que as pessoas possam conhecer essa universidade maravilhosa, esse centro universitário, que hoje é um centro universitário. Eu pergunto, a questão da área de saúde, o senhor tem lá medicina, tem enfermário, já tem esses cursos lá, para que as pessoas também possam entrar nessa competição? Nós estamos pleiteando a medicina, mas existe uma portaria do Ministério da Educação, que está sendo reestudada, foi suspenso a abertura de cursos de medicina no país, nós estávamos naquela possibilidade de abrir, e aí foi suspenso. Nós temos todos os cursos na área de saúde. Nós temos a fisioterapia, a enfermagem, a psicologia, inclusive o curso de nutrição. Ah, interessante. Então, e é o que o senhor falou muito bem quase agora, a questão de pleitear o curso de medicina. Eu acho interessante, porque quer queira, quer não, é mais uma oportunidade que o Brasil tem de ofertar médicos. É muito carente, não é, doutor? Muito carente. Inclusive, nós estávamos estudando uma pesquisa recém-publicada, onde a medicina atinge o maior número de empregos em Alagoas, e no Brasil é medicina. Então, nós temos ainda a falta grande de médicos. Segundo informações do Ministério, o governo atual vai trazer novamente médicos, de fora para atender, é uma prova que nós estamos precisando de médicos. O que nós temos sentido é uma crítica muito grande, que os nossos médicos não estão querendo ir para o interior. Mas isso não tem nada provado em estatística. É interessante que, exatamente, a maior demanda é no interior. Então, assim, se formar em medicina para ficar em Maceió, você vai ser mais um concorrer. Se bem que é muito bem-vindo, por sinal. Mas eu acredito que o interior ainda é uma porta de oportunidade. O senhor também concorda? É uma porta de oportunidade nessa área, e temos a certeza que é onde precisa. Onde nós estamos vendo a dificuldade de atendimento na área de saúde, inclusive em Maceió ainda, mas Maceió está como centro capital, e já o interior precisa muito, mas muito mesmo. Não temos passado o interior, temos visitado algumas instituições na área de saúde, e estamos vendo que é necessário mais médico nesse processo. É por isso que o projeto do governo é chamado Mais Médico. E aí, mais uma vez, eu sempre digo, onde tem o centro universitário, tem que ter o poder público presente, até porque ninguém é forte sozinho. certamente o poder público também tem que se fazer presente, como se faz presente também no SESMAC, nas grandes parcerias também com o SESMAC, e agora também com o centro universitário Mário Ponte Jucá. De que forma tem sido a relação desse centro universitário com o poder público, doutor Mário? Muito boa, Neto. Inclusive, agora, nesse momento, está acontecendo um evento dentro da instituição, com o pessoal da secretaria ligado à diversidade, e nós estamos oferecendo vários serviços. Inclusive, acabei de sair de uma sala, de um laboratório, que temos o curso de gastronomia, que é um curso muito bonito lá, curso de gastronomia. Estava tendo uma aula prática com os portadores de DAO. E aí, foi muito interessante. Não só interessante, como emocionante. Eles são precisos no que fazem, eles são precisos no que dizem, da forma que eles falam. Foi uma emoção. Mas isso daí, eles estão em todos os laboratórios da instituição. Nutrição, enfermagem, psicologia, fisioterapia. Foi aberto a instituição, no dia de hoje, para atender essa comunidade mais carente. No preâmbulo do programa, o senhor tocou no assunto da parceria com Portugal. No caso, tem relações também educativas, educacionais com o pessoal do lado de Portugal. Fala um pouco mais profundo essa relação que esse centro universitário tem com o pessoal do Portugal. Isso é importante para a gente, né? É, Neto. Nós começamos um pós-doutorado em Portugal. Tivemos a oportunidade de conhecer as universidades mais fortes de Portugal, como a Universidade de Lisboa, onde eu fiz pós-graduação na Poder Público, gestão pública. E nós fomos fazendo o contato do nosso centro universitário com as universidades de Portugal. E, com isso, a gente foi abrindo mestrados com eles. Nós fomos crescendo essa parceria. E a parceria atual é uma pesquisa que eu passei, no mês passado, um período em Portugal, em Lisboa, fazendo com um grupo de pesquisadores, justamente a área de educação jovens e adultos. Doutor Mário, uma pergunta para nós. Irmos para o Café da Carajás, que está ali. O que é ser aluno no século XXI? E aí eu estou falando com o reitor, um dos maiores centros universitários aqui da capital alagoana. O que é ser, no caso, aluno no século XXI, com essas ferramentas tão fáceis de pesquisa? A gente entra no YouTube, já tem todas as informações, em detrimento, na época que nós, me coloco também, praticamente, temos um pouco a diferença de idade, onde nós tínhamos que buscar no livro, na biblioteca, se vire... Fala um pouco dessa... E nós sentimos hoje falta do livro. Nós tivemos a Bienal agora e nós sentimos que ainda existe uma força, o livro físico. O livro físico. Mas, hoje nós estamos numa situação de estudo, entendeu? Dessa nova, nesses novos paradigmas, nós estamos vendo que agora com a inteligência artificial é um conflito nas salas de aula, que precisa ser muito estudado, porque nós temos a facilidade, através de um meio de inteligência artificial, fazer uma monografia, fazer um artigo. E aí, como é que você vai ver que se aquele artigo é de uma inteligência artificial ou se aquele artigo foi o aluno que pesquisou? Inteligência humana, né, no caso? É humano ou artificial? Aí fica difícil. A gente, inclusive, vai ter... está tendo recentemente uma participação de um pesquisador que é da Universidade Federal de Alagoas, professor Igui Bittencourt, que é a palavra nessa parte de inteligência artificial voltada para a educação, para que a gente possa informar os nossos professores aonde é que nós podemos chegar. No meu ver, a gente não tem mais como retroagir. Nós temos agora, é como ver, a possibilidade de avaliação desse processo. Como nós vamos avaliar? Aí, essa é a questão. E também, tanto o senhor como o pessoal de casa, isso tem sido preocupante, porque quer queira... Quer não, daqui a pouco não vai ter mais professor, porque o cara entra lá, inteligência artificial, ele tem um mundo na mão dele. Então, assim, isso é uma coisa importante que o senhor acabou de falar. Vamos tomar um café da Carajás? Vamos tomar um café da Carajás. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar... Vamos falar de educação de jovens e adultos. Voltamos já. A Carajás tem soluções completas, com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imagina em 1.065 creches do Cria lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turismo chegando em Maceió. Não, não, mais fácil. Imagina 10 caprichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra c... Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais de governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando. Reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on pra vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho pra ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Acabe com as desculpas pra não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto. Hoje eu tenho o prazer de receber o reitor do Centro Universitário, Mário Ponte Jucá, doutor Mário César. Antes de nós irmos para o café da Carajás, estávamos discutindo algumas relações, até mesmo lá do Centro Universitário, na qual o senhor está como presidente. eu diria, aquela questão ainda que ficou um pouquinho a ser discutida da inteligência artificial. Pra gente mudar um pouco de assunto, e o senhor falou uma coisa muito interessante no café, eu preciso dividir com o pessoal. Isso realmente é preocupante, professor? É muito preocupante. É muito preocupante porque nós não sabemos até que nível os nossos alunos estão preparados para a inteligência artificial, para o sistema. Então, é preocupante a forma de um trabalho que seja apresentado, de uma pesquisa. O que nós chegamos recentemente, e se algum de informações dessa semana já mudou, é que quando eles faziam a pesquisa, eles apresentavam, porque eu vi, assisti a uma apresentação, mas não tinha a bibliografia. Aí a gente já pegou como avaliação a falta da bibliografia. Mas segundo informações agora, com o lançamento da Google, da inteligência artificial também, já traz a bibliografia. Porque eles levam ao sistema Google. Tudo que eles levam ao sistema, eles já traz. Muito interessante. Eu queria agora, o pessoal de casa, entrar num tema importante, que eu acho ele muito forte, positivamente, mas ao mesmo tempo, Reitor, eu acho muito falho. Porque a partir do momento que a gente vai discutir agora, aqui no programa, a questão do EJA, que é a educação de jovens e adultos, é sinal que lá atrás houve falha, que ele não foi educado. E agora sobrou para o senhor, que faz com muita maestria, talvez uma referência no estado de Algoz, de colocar novamente esses alunos no trilho. Eu queria que o senhor respondesse o seguinte, e aí é uma pergunta muito importante. O senhor concorda que, a partir do momento que o senhor se debruça, juntamente com o seu centro universitário, para colocar novamente esse aluno no trilho, é sinal, não só financeiramente, mas que houve alguma falha no processo educacional no passado? Não tenho dúvida. O processo educacional, principalmente no nosso Brasil, em particular em Alagoas, onde um site essa semana, terra.com, ela noticiou Alagoas no segundo colocado ganhando alfabetismo do país. Quer dizer, entre os sete que eles publicaram, nós estamos no segundo colocado. Então, a situação se agrava. As pessoas dizem, é uma falta de oportunidade. Não. É uma falta de condições. Porque a oportunidade, esses alunos não tiveram oportunidade. Eles tiveram oportunidade, mas não tinham condições de chegar a... Tinha que deixar o trabalho, tinha que deixar de manter a sua família. Então, e o jovem que passou, passa por problemas sérios ainda, onde nós temos a diferença ainda muito grande dos negros com os brancos, com os pardos, entendeu? É uma diferença que leva a índices, levam a índices desagradáveis ainda. Índices que a gente chega a não acreditar, certo? Onde você tem que ver, melhorar essa escola dentro da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque nós estamos com uma quantidade interessante de pessoas de jovens, adultos e idosos que não tiveram essa oportunidade. Hoje, inclusive, no nosso país, eles colocaram, em alguns lugares que nós encontramos, é jovem, adulto e idosos. Nós agora, inclusive eu, estou na faixa, não estou mais nem do adulto, estou dos idosos. Aí eu disse o seguinte, nós temos que ter mais visão disso aí. Políticas públicas, recentemente acabamos de ter informação que o governo federal vai lançar uma pesquisa e dentro dessa pesquisa um programa para a educação de jovens e adultos que teve um grande período colocado em segundas condições. Então, eu acho muito importante, principalmente, nós estamos assistindo nos interiores pessoas que estão indo para a sala e abandonam no meio da aula depois que eles têm acesso à merenda escolar. Depois da merenda escolar, as salas estão vazias. Resumido, ele está indo para comer. Eles estão indo para comer. Aí, alguns prefeitos, há uma iniciativa, que eu acho que é uma grande iniciativa, eles estão dando bolsa, eles estão dando cesta básica para manter aqueles alunos em sala de aula. e é uma forma que os prefeitos encontraram para manter aquele aluno. Estímulo, né? Estímulo. E o segundo estímulo é deixar de ser só a educação de jovens e adultos como alfabetização para aliar a educação profissional. Não tem como um aluno sair, um jovem, de ter tido uma aula de alfabetização, literamento, e depois vai para onde. Mas se eles é preparado dentro da educação profissional, aí eles já têm para onde eles seguirem. Eles têm um horizonte. Neto, recentemente, nós fizemos um trabalho com uma escola que está dentro do centro universitário do município de Maceió, que houve um problema nessas chuvas, e eles foram para... A gente cedeu a instituição. Então, nós fizemos um trabalho com o pessoal do EJA, da escola. e é surpreendente quando eles fazem a parte de formação profissional. Certo? Eles procuram ver, eles veem um horizonte. Vou sair daqui para ser um conhecedor da parte de informática. Eu vou sair daqui sendo um conhecedor de eletricidade. Isso daí foi muito gratificante. Chegam oportunidades. Chegam oportunidades. Professor, assim, já pegando esse gancho do senhor, o que é o EJA? Antes de falar, a gente está discutindo aqui, até para dividir também, eu gosto muito de conversar com o pessoal de casa, o que é o EJA? Onde e como surgiu o EJA? De que forma, de repente, o Brasil, porque tem no Brasil todo, e depois eu quero saber qual é o ranking que nós estamos nesse trabalho que o senhor faz muito bem feito. Fala um pouco para a gente uma radiografia do EJA. O EJA, quando surgiu, que ano surgiu, nasceu aqui, nasceu em outro país? Se a gente for verificar, o EJA, ele tem raízes muito antigas. Entendeu? Nós temos, pegando alguns autores, puxa o EJA dos jesuítas. Certo? Dos jesuítas. Agora, quando você vê educação de jovens e adultos, é do período Vargas. Foi no período Vargas que veio a surgir a educação de jovens e adultos. Que teve o seu crescimento na década de 70, 50, 70, de 50, 70, entendeu? Onde tivemos grandes pesquisadores que implantaram o EJA de forma mais aberta para quem queria participar, Paulo Freire. Paulo Freire fez um trabalho belíssimo em Portugal. Por isso que eu acho que é uma referência mundial, que ele é uma referência mundial. Ele fez um trabalho belíssimo com jovens e adultos. Aí levou até hoje a educação de jovens e adultos. Que maravilha! Isso tudo, pessoal de casa, proporcionado, claro. Centro Universitário Mário Ponte Jucar. Vamos apresentar o pessoal de casa o que significa esse centro maravilhoso. Produção, por gentileza, roda um vídeo desse centro espetacular que transforma pessoas. Queridos alunos, colaboradores, coordenadores, estamos iniciando mais um semestre. Um semestre de 2023 que deverá ser um semestre de renovação. já que tivemos o 2022 ainda com as questões que nos levaram a uma pandemia. Desta forma, 2023, não tenham dúvida e vai ser bem melhor. E estaremos sempre de mãos dadas com nossos alunos. Mostrando que a nossa instituição tem qualidade, está pronto para ajudá-los e vocês realmente estão em família. Aos alunos do curso digitais que nós estamos iniciando as aulas no dia 13 de fevereiro de braços abertos para recebê-los mesmo que seja à distância. Nós sabemos que estamos dando continuidade à educação à distância e vocês são muito importantes. Por quê? Não é só de Alagoas, mas do Brasil nós estamos recebendo alunos. E aqueles que não são nossos alunos venham para participar da nossa instituição. vão ver que existe a diferença. A diferença está principalmente que nós vivemos junto com os alunos sentindo o que todos estão passando e o que a gente também está passando. Contem com a gente. Aí está, pessoal, Centro Universitário Mário Ponte Jucar. Professor, o Centro Universitário ele, claro, um vídeo desse é um chamamento. Aquelas pessoas que nesse momento eu vou voltar a terminar aquele curso, eu não terminei o que eu comecei e não consegui terminar, problema financeiro, às vezes até pessoal. Eu queria saber de que forma as pessoas podem entrar em contato para que possam saber um pouco mais sobre os cursos de lá. Pode nos procurar, nós estamos à disposição daqueles que tiveram dificuldade. Nós passamos por um problema muito sério que foi a pandemia, onde nós tivemos uma desistência muito grande, muito grande. Essas pessoas estão voltando, esses estudiantes estão voltando, mas foi um período de muito trauma. Verdade. Então, nós estamos agora recebendo para conversar, é melhor presencialmente, porque nós temos o telefone para que eles entrem em contato, 56117000, estamos verificando que as dificuldades foram muitas, entendeu? E principalmente depois da pandemia, nós tivemos a evasão interessante de todas as instituições, foi mundial, foi mundial. É verdade. E aquilo que nós vivenciamos, em tal ano, eu ouvi dizer, não, nós fizemos parte desse processo inesquecível e que certamente um dia, outras gerações também vão sentir, só no saber, mas não passar o que nós passamos. Eu quero brindar, peguei a caneca, Neto Alto e Black Beef. Eu quero parabenizar a sua vinda aqui no nosso programa. Agradeço, Neto. Dizer ao senhor que leve o nosso abraço a todos os que fazem, todos, todos, todos os colaboradores lá do Centro Universitário Mário Ponte Jucar e que a partir de agora esse programa se coloca à disposição também do seu Centro Universitário para que o senhor possa, por meio da sua assessoria de comunicação, a minha amiga Camila, eu quero dizer ao senhor que nós estamos de portas abertas naquilo que for pertinente e que venha contribuir para a sociedade alagoana. Então, um curso que está sendo destacado por tal assunto. O Camila liga para o Neto, leva a professora lá para ela tocar um pouco nesse tema. Então, esse é o diferencial do nosso programa onde nós queremos levar para o pessoal de casa exatamente aquilo que venha da solidez, venha da qualidade nas informações. Então, mais uma vez, levo o abraço a todos que fazem o Centro Universitário e mais uma vez nós agradecemos. Agradecemos muito, foi muito tanto agradável a conversa como a oportunidade. Coisa boa. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça como o professor Mário Jucá só vai na Carajás. Tudo do Centro Universitário é comprado na Carajás. A Carajás é a única loja de construção que transforma o seu sonho em realidade. Se você está querendo colocar a sua empresa no topo da pirâmide, não esquece. Vai no Sebrae. O Sebrae tem profissionais preparados para lhe orientar e dar o direcionamento necessário para que você venha voar no mundo dos negócios. Sebrae, a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, arroba Programa Neto Alto, como também, professor, o maior portal de comunicação do nosso estado, arroba portal cada minuto. Então, vem com seu amigo Neto Alto, arroba Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica Casa de Reis Filmes, na direção técnica meu amigo Carlos Diego e Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje na certeza, não tenho dúvida de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço a vocês, a toda a família, uma boa semana, tchau pessoal, valeu!